Opa! Fala aí Saedinho, Mineball trazendo mais um vídeo e hoje eu vou mostrar como que tá ficando o Power Z Já tá muito legal, tá? Então olha essa tela aqui, toque para entrar Eu vou deixar... se inscreve nesse canal aí que tá na descrição e também se inscreve no canal do Felipe Godira, tá bom? Então aqui, toque para entrar Aí vai fazer o loading aí, que não tinha esse loading nos outros jogos Aí tem os créditos e o YouTube aqui, o Start Primeiro eu vou mostrar o YouTube Eu coloquei os canais aqui, o STA Games, Kakarota Animator, Felipe Godira, Mr. Jiren, Murilo Dragon, Elton, Lucas Games Animation, Herbito e o criador aqui, Mineball Coloquei mais canais aqui pro lado Sprites Studio e pontuar, pontuar, passe no canal Mineball e ache um vídeo de uma nova intro mais recente Aí tem aqui, o Lucas Animator Eu vou colocar também o canal do Black Pequeno Rafael, ainda não coloquei, mas eu vou colocar É, vamos sair Aí aqui em créditos tem Vessouza, Sprites, né? Logotipo do jogo, Mineball, Inspiração, Felipe Godira e STA Games Créditos do anime, Dragon Ball, é... Tuei Animation Aí tá aqui... Olha essa tela de início, cara Tá aqui a versão 1.0.0 Aí, vamos dar Start aqui Aí só tem o Vegeta Godi por enquanto E vamos jogar Aí, ó, que legal, galera O céu vem pra cima Tem tempo, tá? Aí, ó Já arrancou vida de mim Se você bater nele de perto, ele também arranca a vida Se bater de longe, não arranca De perto, arranca, tá? Ficou muito legal, galera É, eu não coloquei poderes Eu nem sei se eu vou colocar Porque tá muito Difícil de fazer poderes, tá, galera? Eu tento fazer e fica dando bug Aí, ó, galera Muito legal, ó Esse joguinho, cara Mas é legalzinho de você estar jogando aí Pra você gastar um tempinho aí jogando um jogo Aí Você pode fugir do céu Que ele vai pra sua direção, ó Aí quando ele... Ele chega perto de você Ele dá um chute Aí, ó, galera Que legal, mano Vamos batendo nele aqui Pra ele morrer aqui E o tempo tá acabando Ó, o tempo tá acabando, galera O tempo tá acabando E nós vamos morrer Vamos matar o céu aqui, galera 4, 3, 2, 1 Morreu Aí, viu, galera? Que legal, galera Mano Eu adorei esse jogo Eu acho que você também adorou Então Deixa aí nos comentários Qual vai ser o próximo personagem aqui Pro Powerzinho Pode ser qualquer um Cell, Vegeta É... Goku Vegeta Goku Black Brolho do novo filme Brolho antigo Escola aí, tá? Então É isso Obrigada Obrigado por assistir o vídeo Até aqui Valeu Falou Até o próximo vídeo, galera Tchau 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 Tchau